Olá, seus lindos, suas lindas, tão preciosos e preciosas. Bem-vindo a mais um momento do nosso propósito da meia-noite. 21 dias seguidos, clamando ao Senhor. Você tem anotado seus pedidos? Como que você vai saber se o Senhor tem cumprido ou tem realizado algum dos seus sonhos? Anota, bota no caderninho, anota no celular, ora sobre eles. Porque tem sido um propósito especial e eu tenho certeza porque eu tenho ouvido inúmeros relatos de pessoas que já, nós estamos aí, na metade, passamos um pouquinho da metade e muita gente já falou Uau, como Deus já tem me abençoado, como as coisas estão acontecendo, como as coisas estão mudando. Então anota, tem esse hábito, como que você vai saber se aquilo que você pediu lá atrás Deus concedeu. Porque às vezes a gente só dá importância para as coisas grandiosas e Deus mora nos detalhes, nos simples detalhes, nas realizações. É importante você saber que Ele conduz cada momentozinho da sua vida e os detalhes fazem aumentar a sua fé. Fazem crer que você não está sozinho. Ele está vendo, Ele está ouvindo. Eu sei que a gente tem aqui passado alguns dias nessa virada da 11h59 para a meia-noite, nesse propósito da meia-noite. E o texto que eu queria compartilhar com você hoje é um texto que está no primeiro momento da Bíblia. E é um texto que realmente Ele é tudo. A pergunta é qual é o caos, qual é o universo, qual é a bagunça, qual é o nada, qual é o tudo que tem a pachorra de poder querer tentar, talvez, desobedecer Deus? Impossível. Ele diz, haja e ouve. E pode ser assim na minha vida. E pode ser assim na sua vida. Basta o haja de Deus. E as coisas acontecem. Eu sei que muita gente brinca sobre a teoria do Big Bang, que na realidade o mundo não foi criado pela palavra. Foi uma explosão cósmica que gerou todos os planetas, o Big Bang. Mas a própria ciência diz que o nada, o vazio, o nada, não pode gerar alguma coisa. O nada só gera nada. Para alguma coisa ser criada, precisa de alguma coisa existir para poder formar essa nova coisa. Pensando nisso, você já viu aquelas cantoras ou aqueles cantores que pegam uma taça de cristal e cantam Aaaaaaah e pá, a taça explode? Nós sabemos que a reverberação, a voz, tem força. E essa força pode quebrar, inclusive, uma taça. Imagina se a sua voz pode quebrar uma taça de cristal. Se ela tem energia, se ela tem força para quebrar uma taça de cristal. Imagina a voz de Deus ecoando pelo abismo, dizendo AJA! Meu querido, você pode chamar de Big Bang. É a mesma coisa. Para mim, é a voz do Todo-Poderoso, ecoando sobre as partículas do universo. E cada uma delas entrando em colapso. Se colidindo uma com a outra. E aí formando o universo, os multiversos, as dimensões, as galáxias, planetas, estrelas e a vida. Eu sempre digo, a ciência não me separa da fé. Pelo contrário, ela só aumenta. Mas eu quero que você, nesse momento, entenda que a qualquer instante, Deus pode olhar para a sua situação, mais impossível que seja. Ele olha e vê cada um dos seus dias de dor, de lágrima, de sofrimento, esperando uma resposta, uma saída. E pode ser que seja hoje. Pode ser que seja nesse propósito. Que do alto dos céus, do seu trono de glória, Ele olhe na sua direção e diga, Haja. E todas as coisas vão se encaixar. Porque não é apenas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não há no universo, nos multiversos, em qualquer dimensão, alguém que ouse desobedecer a voz do Criador. E essa é a minha oração para você hoje. Pai, que o seu Haja aconteça nas nossas vidas. Que as coisas se reorganizem. Que os milagres aconteçam. Que as respostas venham. Que o clamor seja ouvido. Que os pedidos dos nossos corações atendidos. e as nossas dores aliviadas. Olhe na nossa direção, por favor, Deus, em nome de Jesus. Basta apenas uma palavra sua. Nós clamamos que o teu Haja aconteça nas nossas vidas. A partir de agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja como o Hashem, o nome sobre todo nome. O Elohim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E que as hostes angelicais digam Amém. E que seja comigo e que seja com você. Deus te abençoe. Eu creio que você também creia. Espero você aqui amanhã, na virada do dia. Entre 11h59 e meia-noite. Para mais uma vez continuarmos nesse propósito da meia-noite. De 21 dias. Onde o Haja de Deus vai acontecer. Deus te abençoe.